Olá pessoal, estamos aqui na MT-339, saída da Galá da Serra, no sentido da Cachoeira do Juba. Fica cerca de 70 km da cidade de Galá da Serra. Vamos rodar um pouco de chão e depois vamos chegar. Beleza? Vamos rodar um pouco de chão. Acabei de chegar aqui na Cachoeira do Juba, vamos fazer o vídeo aqui e mostrar para você aqui mais uma das Cachoeiras de Tangará da Serra. Beleza? Fui aí. Fui. 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 muito perigoso aqui, não é muito bom para tomar banho nessa parte de cá, aqui o rio é bastante largo, como vocês estão observando aí, é largo mesmo, mas tem a parte da prainha que essa parte de cá ela é bem mais rasa, muito bom para criança tomar banho e adulto também. Pessoal, olha essas rochas aqui, lapidada pela água, e aquela ave lá, as raízes elas ficaram na rocha, interessante, e aqui tem uma cascata, coisa linda, maravilha! Que delícia, hein! Pessoal, aqui é o local próprio para campo, já tem um cara que acendeu um foguinho aqui, para assar a carne, tem mesa ali, outra churrasqueira aqui, e um local bem propício, viu? Hoje, tem um pouquinho de chuva, mas mesmo assim, dá para aproveitar. Aqui final de semana lota, pessoal, muita gente, fez semana essa tranquilidade aqui, olha! Olha, paraíso! But Caroline, I'm doing fine It's the others who are dying Light a candle or curse the dark It's all the same to me Start a fire, drown the spark And shake away the heat Tell the truth or live a lie Just don't close your eyes And you're breaking, but you're faking Nothing's ever wrong Concealing, but you're feeling Always standing strong But you don't need to act like you don't bleed When you come falling down Cause there's no healing When you're not feeling anything at all Light a candle or curse the dark It's all the same to me Start a fire, drown the spark And shake away the heat Tell the truth or live a lie Be a burden or a prize Stick around or say goodbye Just don't close your eyes Help out like you should It's a burden that you never really understood But Caroline, I'm doing fine It's the others who are dying Light a candle or curse the dark It's all the same to me É isso aí pessoal, estamos chegando ao final do nosso vídeo E eu queria encerrar neste lugar tão bonito Vale a pena conhecer aqui a Cachoeira do Chuba É um local adequado para a família Para acampar, passar o final de semana Ou até mesmo mês de semana Você vai adorar Beleza? Então, compartilhe com outras pessoas o nosso vídeo Com o nosso canal Dê o seu like E não esqueça de se inscrever no canal Você que não é inscrito ainda Beleza? E não esqueça de se inscrever no canal E não esqueça de se inscrever no canal